A primeira coisa que eu acho que é fundamental que a Europa pode aprender é a questão de luta pelas liberdades. A forma como a África entra na história universal é uma forma, primeiro como escravo, depois entram como colonizados e depois agora é um mundo que normalmente diz a tendência de globalizados. Portanto, esta forma na periferia de entrar condicionou também uma forma de pensamento dirigido para a liberdade ou as liberdades. Então, há muita experiência, como dizia Boaventura Santos, não temos tempo de desperdiçar as experiências de luta pela liberdade. Então, penso que estas experiências de luta pela liberdade que a África fez, não só desde 1960, mas muito antes, é uma experiência que pode ser recuperada e trazida por um discurso global para ser uma fonte para as próximas lutas que a Europa ou qualquer outro continente quer fazer. O segundo elemento que eu acho que pode aprender é a questão da espiritualidade. A África, desde há muito tempo, foi hospedeira de religião muçulmana, uma forte componente da África, principalmente da África Oriental, que professa a religião muçulmana. Depois veio o cristianismo, é claro, também o cristianismo missionarista, mas hoje em dia está lá implantado. Nós temos essas religiões, diferentes religiões cristãs, tanto ortodoxas como protestantes, e também temos religiões tradicionais africanas que estão num convívio. Portanto, a África tornou-se, assim, a mãe de todas as espiritualidades em que a ideia não é o conflito, mas o convívio entre as diferentes espiritualidades ou religiosidades. Esta convivência de espiritualidades, penso que é uma conquista que os africanos fizeram durante a sua vida. E por último, mas muito curto mesmo, é a questão da humanidade. Nós temos uma filosofia que abraçamos agora que se chama Ubuntu. E essa é baseada na ideia básica de que antes de você ser branco, antes de ser preto ou negro, antes de ser amarelo ou vermelho, você é simplesmente um homem. E é um homem porque você é um digno. E a partir desta ideia do Ubuntu, é que a África, penso que a maioria dos africanos, vem ao mundo. Então, é também um aporte que nós podemos elaborar mais para oferecermos ao mundo.